Queria conversar com você, é um assunto bem sério. Ai, Carlos, lá vem você de novo com essa história de gravidez, de ser pai. Ela mexe. Nossa. Pode passar a mão, olha. Nossa, não vejo a hora dela chegar. Falta tão pouco, né? Uhum. Você escolhe, eu ou ela? Estamos conversados? Eu não quero mais. Oi, amor. Oi. Você não foi pro escritório ainda? Não, ah, hoje eu vou trabalhar em casa, não tô muito afim, não. Ai, amor, se você tivesse me falado, eu não tinha marcado com as meninas de ir pro shopping almoçar. Eu tinha feito uma comidinha aqui pra gente. Então, aproveitando, você ia sair, não sei se ainda vai sair, queria conversar com você, é um assunto bem sério. Ai, Carlos, lá vem você de novo com essa história de gravidez. De ser pai. Poxa, Sheila, a gente já conversou. Então, por isso mesmo, a gente já conversou várias vezes. E cada conversa nossa, sabe qual é a resolução? A gente pega um cãozinho. A gente já tá com três. Não dá pra pegar mais nenhum. É, então a gente para de conversar e começa a fazer. Eu já falei pra você, o meu sonho é ser pai. Eu quero muito uma criança. Carlos, eu também quero. Eu também, é meu sonho ser mãe também. Acontece o quê? Que eu já deixei claro pra você, quando a gente casou, lá atrás, que eu não queria ter filhos da minha própria barriga. Eu não vou estragar o meu corpo. São anos de academia, de treino. Você já sabe quanto que eu já gastei aqui? Com produtos, com estética, com médicos, com cirurgias. Não dá, né? Por favor. E depois, outro detalhe. Você não vai ter dinheiro pra manter o padrão do bebê e mais ainda o que eu gastei comigo. A gente dá um jeito pra tudo. Todas essas vidas dão um jeito. Eu já falei pra você, o meu maior sonho é querer ser pai. Olha, Carlos, eu tava conversando com a minha amiga e ela deu uma ideia pra mim que eu não havia pensado. Raciocina comigo. Tem uma pessoa que ela gera a criança pra gente. Barriga da aluguel. O que você acha, meu amor, de a gente ligar pra ela? Diz que é uma pessoa super de boa, super saudável. Ela gera o nosso filho, a gente paga uma quantia pra ela. E tudo resolvido. Vamos ter o nosso filho querido e amado sem estragar o meu corpinho. Você já imaginou? Isso sim seria um sonho pra nós. Eu quero criança, mas nunca vive aí. Ah, eu vou lá no shopping almoçar, pensa aí e me manda uma mensaginha. Que daí eu já ligo pra essa menina vir aqui pra conversar com a gente hoje. Já que você não vai pra empresa. Tá bom? Vamos ver. Olha que bom, realiza o seu sonho mesmo. Tchau, te amo, amor. Tchau. Não vai ter outro jeito mesmo, né? Passa ano e vai acontecer isso mesmo. Não vai atender mesmo, então vamos mandar mensagem. Sheila, seguinte, tava pensando, vem ano, vai ano e que nem você falou. A gente acaba adotando um cachorro, um gato e assim por diante. Eu não quero mais isso. Conversa lá com a sua amiga lá, vê que dá pra fazer, pra ver pra fazer esse negócio da barriga de aluguel. Tava dando uma pesquisada aqui, eu vi que dá certo, pode ser feito. Vamos prosseguir com isso aí então. Dá continuidade, só fala o que precisa pra depois eu pago, tá? Tá, te amo. Tem jeito mesmo. Nossa, a hora que já é, já... Essa moça que não aparece, né? Ah, é. Ai, o teu compromisso. Mas você combinou com ela que horas? Ó, já tá atrasada, acho que uns 10 minutos. Amor, vamos fazer o seguinte? Provavelmente ela já deve estar chegando, porque diz que ela é ponta firme. E eu tenho horário com a minha massagista. Vou fazer uma drenagem, lógico, eu tô me sentindo um pouquinho inchada. O que você acertar com ela, tá resolvido. Combinado? Certo. Pode ser? Você que solve. Não, tá ótimo. Eu só sei que a Maria Alice falou assim, depois que fecha com ela tudo certinho, ela vem morar com a gente. Vem morar com a gente? Isso, pra gente acompanhar todo o período da gestação, né amor? Entendi. Combinado? Tá bom. Tá aí, beleza. Daí você fala pra ela, ó. Fechando hoje, já faz um adiantamentinho aí pra ela. Fala pra ela, pode vir amanhã já, pra cá. Tá bom. Daí a gente já marca o médico e já começa o processo. Tá? Eu vou lá que eu não posso perder meu horário. Tchau, meus bebês. Tchau. 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 E agora, hein, criançada? E agora? Tô faltando tão pouco. Não podia ter acontecido isso. Não podia ter me apegado ao Carlos. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Tchau. 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 Carlos, vem cá Vamos logo Onde que eu tava com a cabeça? O que foi? O que aconteceu? O que foi? O que aconteceu? Eu acabei de ver você com intimidade com a Sarah Intimidade, Sheila? Põe a mão na sua consciência É nossa filha Nossa filha, eu vi você passando a mãozinha Nossa, mais um pouco você descia aquela mão Não, você tá vendo coisas Não queria colocar coisa onde não tem Pra mim, já basta Pra mim já basta Porque na verdade quem queria esse filho é você Sheila, e quem quis fazer dessa forma foi você Eu queria da forma tradicional Eu e você Exatamente, foi bom eu ter feito dessa forma mesmo Sabe por quê? Você vai ter que escolher Eu não quero que ela termine os 30 dias que faltam Pra dar a luz aqui na nossa casa Como assim? Não, eu quero que ela volte pra casa dela Assim que nascer a criança a gente vai lá, pega e resolve o problema Sheila, olha o que você tá falando Temos conversado? Sheila, não, olha o que você tá falando Você falou Não Que a criança tinha que nascer bem, saudável Eu não quero Ou você tem outra opção, Carlos Qual? Fica com ela então Ou você escolhe Eu ou ela Estamos conversados? Eu não quero mais Escolher ela ou ela ou a outra Eu vou escolher a criança Eu quero meu filho Quero minha filhinha, já falei O que que tá acontecendo, Sarah? Desculpa, Carlos Desculpa, Carlos Mas eu ouvi a sua discussão com a Sheila E como ela disse Eu tô indo pra minha casa Terminar a gestação lá E assim que o neném nascer Eu entro em contato com vocês Se isso tá certo ou no restante E tá tudo certo Eu não quero causar briga entre vocês Não, não, jamais Não tem que causar briga nenhuma Eu já falei Eu quero essa criança Sim, a hora que eu nascer Eu ligo pra vocês E vocês vão buscar Porque eu não quero Causar isso De verdade Mesmo que eu Peguei muito carinho por você Nunca aconteceu isso Não quero Causar separação Então eu vou pra minha casa Terminar a gestação lá Não, não Pode ficar tranquila Quem vai sair daqui Não vai ser você não Quem vai sair daqui Vai ser ela Como assim, Carlos? Eu já falei Eu quero essa criança Quero comigo E eu também Peguei muito carinho por você Então pode ter certeza A gente vai ficar junto E a gente vai ter essa criança junto E aí E aí Obrigado.